Muito obrigado, Enio. Um grande abraço. Só vou conversar com um cara já da sua terra de saída que é pra te alegrar, pra você não ficar bronqueado comigo. É o goleiro Sérgio, que está se firmando pouco a pouco no gol do Palmeiras, e com a classificação assegurada já deve jogar bem mais tranquilo, né Sérgio? É, não é essa a menor dúvida. Eu estou satisfeito, porque aos poucos a gente está conseguindo a simpatia dos torcedores e a confiança por parte dos comunistas. Esse é um motivo que vem por lá, o trabalho que vem realizando há cinco anos, e eu fico muito feliz por isso, porque estou conseguindo. Escuta, a pergunta não deveria ser endereçada a você, mas eu estive fora aí um tempão, estou meio desatualizado. O que é feito do nosso Raul Marcel, hein? Está aí? Ele está num período de transição. Não, ele está fazendo um regime muito delicado, sabe? Então ele está cuidando imensamente de sua saúde, esperando retornar ao treinamento com o peso ideal, porque condições ele tem de sobra, é um excelente goleiro, e acredito que tão logo ele consiga recuperar o seu peso, também entrará em sua forma, que é das melhores. Ou Sérgio, o principal fator da classificação alcançada pelo Palmeiras, qual foi? Eu acho que não teria outro, senão o espírito de luta, a gala com que esses novos elementos entraram na equipe, e tiveram uma responsabilidade muito grande, ou seja, substituíram aqueles elementos da seleção. Graças a Deus conseguimos, isso demonstrou que lutamos muito, e conseguimos o nosso objetivo. Certo, parabéns pela sua conduta, hein? Muito firme, estou satisfeito com isso. Um abraço. Está aí a palavra do arqueiro Sérgio. Certo, parabéns pelo trabalho que você e os demais companheiros estão realizando aí na Alemanha. A saída pertenceu ao Clube Atlético Mineiro, que vai ao campo de ataque com o Macedo correndo pela esquerda, acabou a bola sendo desviada fora, arremesso lateral para o Atlético. Gol Araraquara. Já movimentada com o Romeu, Romeu tocando para a meia esquerda, buscando a colocação de Fausto. Fausto recuando para a divisora da cancha, Cláudio. Cláudio vai dominar no campo de defesa do Atlético, insistiu com ele, Edu tomou-lhe a bola, tocou para a meia direita, buscou a colocação do companheiro, que é de Rossis, de Rossis na devolução para Edu. Correu pela ponta, vai alcançar quase a liga de fundo, esperou a chegada de alguém, está colocado no miolo da área, o jogador Careca colocado também, mais à frente, Fedato. O lançamento é feito para trás, a colocação do jogador Careca, Careca para Fedato, interpõe-se a retaguarda no Atlético para acordar. Marca o Bandeirinha, confirma o árbitro. Arremesso lateral, marcou apenas o juiz. Arremesso já é executado, lançamento feito para Dudu. Está no pico direito da grande área, espera a aproximação de um companheiro e acaba recuando para Sérgio, saiu goleiro para praticar a defesa. Escreva para Bandeirantes, dizendo qual o slogan do relógio Mondaini. Ouça os domingos após o futebol, revivendo a rodada, e você poderá ganhar o Mondaini, o relógio de fama mundial. Parte o Palmeiras no ataque, está com a bola Ney pela esquerda, acionou De Rossis, prepara o levantamento em direção à Careca. A bola passa entretanto para Fedato, está pelo comando, olhou para o gol, preferiu Edu, Edu não tem ângulo para tirar, assim mesmo, tenta o tiro para o gol, saiu goleiro, a bola voltou para a esquerda, De Rossis atira, bateu no jogador lateral direito, Getúlio, e voltou para a esquerda, De Rossis, De Rossis tenta o tiro de pé direito, pelo alto, linha de fundo, é tiro de meta. Sem ângulo, Edu foi atingir o canto direito da cidadela do arqueiro Zolini J. Mas foi um tiro violentíssimo, chegou a balançar o poste direito do goleiro Zolini, na rebatida, o jogador De Rossis pegou um cempulo, a bola tocou violentamente no rosto de Getúlio, e por esta razão o Palmeiras deixou de marcar o primeiro gol. Perdeu a bola para o Fausto Fausto, a Romeu, Romeu é atropelado, perde a bola, veio na cobertura, Arouca estoura para a divisória da cancha, Arouca para Fedato, Fedato na ponta direita para Edu, Edu vai partindo sobre Cláudio, aproxima-se do bico esquerdo na grande área, é a Pandeirantes, comandando a cadeia verde e amarela, ainda Edu tentando drible sobre Cláudio, conseguiu na primeira, insiste Cláudio, vai de carrinho botar a bola pela linha de fundo, escanteio para o Palmeiras bater pela ponta direita. Recuperou-se a tempo, Cláudio conseguiu dar o carrinho, jogar pela linha de fundo, e agora ouve as instruções do técnico Tele. Pela ponta direita prepara, Edu para a cobrança, 0x0 no marcador, Palmeiras e Clube Atlético Mineiro, cobrado o tiro de canto no recuo para Jair Gonçalves, amortece a bola na barriga, evita Romeu, vai dominar, girou para a esquerda, entregou a redonda nos pés de Careca, Careca enfrentado, tenta o tiro reboteado, a bola sobrou, De Rossis de calcanhar para Zeca, tiro torto! Linha de fundo, é tiro de meta para o Atlético, outra belíssima jogada de De Rossis de Otávio. Brilhante a jogada dele, principalmente porque de costas conseguiu observar a entrada do companheiro Zeca e deu de calcanhar num belo lançamento. Aparece como o principal homem do ataque do Palmeiras, o jogador De Rossis. O Zeca foi infeliz porque a bola picou no tradicional morrinho, desviando do seu pé esquerdo. São decorridos pela nossa cronometragem, 22 minutos de luta na etapa inicial de jogo no Pacaembu. 0 para o Palmeiras, 0 para o Atlético. Silvestre deixando para o companheiro que vai carregando, é Fausto, Fausto para Getúlio. Getúlio na devoção para a direita, carregando agora Fausto, junto à linha lateral esquerda. Espera a aproximação de alguém, olhou no comando do ataque, está colocado Arling, o lançamento é feito para Totonho. Falhou o jogador do Palmeiras, entrou Arouca e praticou o pênalti. Pênalti de Arouca que saltou e agarrou a bola. Mas o que que deu no Arouca, Zamporlin? Infantilidade de Arouca. É até difícil a gente descrever, Enio. É bem verdade que existia um jogador do Atlético atrás dele, o Romeu. Mas como a bola passava por ele, passaria também por o Romeu. E ele, sem pensar, esticou as duas mãos e queria dar uma de goleiro, segurar a bola. Depois ele viu a besteira que tinha feito, colocou as mãos na cabeça. Mas agora não adianta, é penal contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. Infantilidade de Arouca. Atenção, Vanderlei, para a cobrança do pênalti. 0 a 0 no marcador. Arouca deu uma de goleiro dentro da grande área, gente. Penalidade marcada em cima do lance. Vanderlei tomando distância para a cobrança. Apasta-se Vanderlei, autorizado, correu, bateu, gol! O que vale é bola na rede! Vanderlei, número 5. Cobrando o pênalti cometido por Arouca, manda para o fundo do barbante, aos 34 da etapa inicial. 1 para o Atlético Mineiro, 0 para o Palmeiras, Zantorlin. Tiro rasteiro, bem colocado no canto esquerdo de Sérgio. O Sérgio tentou adivinhar, pulou para o canto direito e a bola morreu no canto esquerdo. Está aí, galo 1, Palmeiras 0. Foi dado a nova saída, o Palmeiras vai ao ataque. Foi muito consolado o jogador Arouca por seus companheiros. É João Carlos que está no campo de ataque. Abertura para Edu. O Palmeiras vai precisar correr um pouco mais agora. Levantamento para o miolo da área. Entrou Silvestre, alivia, a bola voltou para a meia esquerda. A bala vai para a divisória da cancha. O Atlético está no campo de ataque. Vai dominando o Marcelo pela meia esquerda, carregando o Romeu. Está à sua direita, enfrentado por Jair. Soltou para o Romeu. Romeu de primeira para a ponta, Arlen. Arlen é acompanhado de perto agora pelo jogador Zeca do Palmeiras. Prepara o centro, executa a bola, é perigosa. Marcelo de cabeça. O que vale é bola na rede. Lindo gol de Marcelo. Apesar de toda a falha de marcação da retaguarda palmeirense. A bola foi centrada por Arlen da linha de fundo. Zeca estava marcando de forma deficiente Arlen. Deixou o centrar tranquilamente. Marcelo sozinho girou rápido de testa. No ângulo esquerdo da cidadela de Sérgio. Aos quatro minutos e meio, etapa complementar. Segundo gol do Atlético J. Ávila. Mas foi uma falha absolutamente imperdoável e inaceitável do Dudu. Este grande jogador do Palmeiras. Ele não saiu dois dedos do chão, Enio. A bola passou rente a sua cabeça. Ele não teve forças para subir e cortar. Atrás dele entrou então o Marcelo encabeçou no ângulo. Mas a falha foi todinha do Dudu. A alteração no time do Atlético. Entrou o Márcio, número 12, para o lugar de Silvestre que saiu contundido. Agora dois para o Atlético, zero para o Palmeiras no Pacaembu. O Palmeiras Dudu levantando para Edu. Edu afronta lá em cima dos adversários. Na ponta do direito, triblou um, livrou-se do outro. Prende muito a bola, pode até perder, mas ele cisca. Acabou dominando, recua para Dudu. Dudu está pela meia. Prepara o centro para o miolo da área. Atenção, executou. Ninguém fecha. Subiu para cabecear Getúlio. Vai tentar alcançar a bola meia e alcançou. Evitou Arlen. É obrigado a correr até quase a divisória da cancha. Enganou o adversário com o drible. Ainda está na divisória, recua um pouco para Arouca, para João Carlos. João Carlos a Dudu. Dudu recebe no círculo central, orienta a colocação dos companheiros. Ninguém vai. O lançamento é feito agora para a careca. Evita bem o adversário ainda careca. Vem pelo comando do ataque, procura o passe para a meia e recebeu. Deu o toque para a De Rosa, levantou para a Ferdado. Olhou para o gol, atenção, pode fuzilar a bola, passa, desviada. O que vale é bola na rede, Jair Gonçalves. Depois de muita luta, este gol é efetivamente o prêmio da luta dos atacantes palmeirenses. A bola rodando desde Edu para Dudu. Dudu Anei perdeu a bola, recuperou, entrou para a área, atirou, passou a boca do golo. O arqueiro não pegou nada, Jair entrou para marcar. Aos 20 minutos da etapa complementar. Agora, dois para o Atlético, um para o Palmeiras. No excelente cruzamento de Ferdado, o Jair Gonçalves se jogou na bola. Quando ele percebeu que não dava para colocar o pé nela, ele se atirou. E de pé direito, puxando a bola, conseguiu agotar o primeiro gol do Palmeiras. Depois da nova saída, a bola é tirada de longa distância. Passou sobre o gol do Palmeiras pela liga de fundo. O levantamento para a ponta direita, o ataque do Palmeiras fica parado, Edu. Edu precisa disputar mais a bola, precisa correr mais, Edu. Entrou Cláudio para dominar, lançou para a ponta direita, Arley. É acompanhado por Zeca, cruzamento perigoso, atenção para Marcelo, atirou, defendeu o Sérgio. A bola voltou para a esquerda, ainda tirada para o Totonho, para o miolo da área. Salto Sérgio para a defesa. Bobeada na defesa, José Ávila. Bobeada completa e muita sorte do arqueiro Sérgio. Porque no primeiro toque de Marcelo, a bola bateu na sua perna. Ficou na ponta esquerda, a bola foi cruzada e o Totonho não fez. Atenção, o contra-ataque é rápido do Palmeiras, Edu pela ponta direita, prepara o centro, executa, vai Getúlio para o corte, mas a bola é remociada, vai cair com o Fedato. Está pela ponta esquerda, dá o toque para Ney. Ney dribla o adversário de passagem, recebe falta. Entrou para o corte, Getúlio foi pela linha de fundo. Houve falta anteriormente, Zamporlin. Houve sim, o Getúlio ficou tão assustado com a falta e o juiz não deu, que ele jogou a bola na fogueira para o Zolini, que mandou para escanteio. Prepara-se Ney para a cobrança, 2x1 é o marcador, o Palmeiras tenta o empate. Atenção, bola para a miolo da área, subiu Jair, não alcança, bola passou, ficou para Biderrozes. Olhou para o gol, bateu o tiro de esquerda, céu do Zolini. Firme defesa no arqueiro mineiro, num bom tiro, Biderrozes, Zamporlin. Mas já não valia mais nada, o Fedato estava impedido, o juiz em cima do lance marcou. Holanda 2, jogo 3, coluna do meio, Suécia 0, Bulgária 0. O Brasil vai jogar terça-feira, vamos todos depositar a nossa confiança no time brasileiro. Indiscutivelmente é o momento da reação, é o momento de apagarmos tudo o que aconteceu e partirmos para uma grande vitória sobre a Escócia. Terça-feira a partir das 10 horas, outra inigualável movimentação do seu scratch do rádio. Está no ataque o Palmeiras, olha a bola lançada para o Fedato, entra o Baralha, saiu o goleiro! Arroja-se, Zolini aos pés de Fedato, salvando o segundo gol! O gol de empate do Palmeiras, Zamporlin. Faz notável a saída do goleiro do Atlético, tanto assim que no choque com o Fedato, ele fica estendido no gravado contundido, levando a mão na altura do peito e foi ali onde ele levou o impacto da bola e do pé de Fedato. Tem gol na luta, tem ação na cobertura da Copa do Mundo, vai a bola movimentada na divisória da cancha, em cima dos 45 minutos, trilo a fita, um árbitro! Está encerrada a partida no Pacaembu. Não adiantou a reação do Palmeiras, não adiantou a correria desordenada nos seus jogadores na etapa complementar em busca do gol. As oportunidades surgiram, mas o Atlético defendeu-se bem. Vitória do Atlético sobre o Palmeiras por dois gols a um. Repetimos, isso não altera a classificação do Palmeiras. O Palmeiras está classificado para a fase final do campeonato brasileiro de 1974. Vai entrar em ação o repórter do escrete do rádio, Jota Ávila. E o Atlético, com esse resultado, me parece que é o campeão do grupo. Deixa eu ouvir então o Telés Santana, que reformulou todo o time do Atlético, consegue assim bons frutos, finalizando esta fase de classificação com uma ótima vitória, não é, Telés? É, realmente ganhar do Palmeiras aqui, seja contra o time que for do Palmeiras, é muito difícil. E nós conseguimos essa vitória e veio dar aos jogadores aquilo que eles mereciam. E realmente foi um quadro que iniciou mal o campeonato, recuperamos e chegamos ao final dele. Em primeiro lugar no nosso grupo, com mais vitórias que qualquer um outro. Mesmo que consigam chegar aos 26 pontos como nós chegamos, nós temos mais vitórias que qualquer um outro nosso adversário. Portanto, campeão do nosso grupo nessa fase classificatória. E, como todos sabem, hoje é um time completamente reformulado. Um time novo, inclusive até o próprio Vantuir, que vinha jogando, não estava jogando hoje. E o próprio Mazu Kieps, que é o titular, também não está jogando. Portanto, mesmo com uma equipe jovem, uma equipe nova, nós conseguimos realmente uma grande façanha nesse campeonato nacional. É, eu senti o seguinte, está faltando um pouco mais de amadurecimento só para o time do Atlético. Mas isso é desculpável, né? Num time novo como esse, como nós temos jogadores de 19, de 20 anos, 18 anos até nós temos jogadores aí, se desculpa um pouco de imaturidade nesses jogadores. Mas é um time que está sendo formado dentro do Atlético para, no mínimo, 8 anos. Exato. O Televão se achou para finalizar altamente justo o triunfo de hoje? Bom, se olharmos a pressão que o Palmeiras fez no segundo tempo, principalmente, poderíamos chegar à conclusão de que talvez o Palmeiras merecesse um empate. Mas pela galhardia com que os nossos jogadores se defenderam, pelas oportunidades também que nós criamos, inclusive depois que já estava 2x1, nós perdemos duas chances de ouro frente a frente com o goleiro, nós chutamos e a bola, uma delas bateu no goleiro e a outra nós chutamos para fora. Procurando explorar os contra-ataques, porque sabíamos que o Palmeiras jogaria tudo nesse segundo tempo. E realmente aconteceu. Nós conseguimos fazer o segundo gol no princípio do jogo, tivemos uma vantagem de dois gols, o Palmeiras reagiu, fez um gol, e nós, depois, tivemos chance também de aumentar o placar, porque as investidas, e se tivesse o Totonho a melhor tarde e noite de hoje, talvez nós tivéssemos oportunidade e teríamos feito mais gols. Tele, parabéns, um abraço e boa viagem. Muito obrigado a todos vocês, o meu agradecimento. A palavra do técnico Telê Santana, do Atlético, quando finalizamos o nosso trabalho aqui no gramado do Pacaembu, voltando com o companheiro Enio.